Hoje tem receita de Bulevarde, ei! Solta a vinheta! Meus amigos, meus amados, minhas amigas, se vocês viram Dois Corpos, o que significa isso? Fala comigo, deixa eu escutar! Tem dose dupla, tem dose dupla! Gente, a coquetelaria clássica, a gente sabe que norteia a nossa vida, ok, ok, mas eu nunca vou deixar de reinventar alguma coisa, de fazer algo diferente, como diz meu amigo Vini lá das antigas, de tacar o dedo no bolo dos outros. Então olha só, se você caiu aqui por causa dessa receita, se inscreve no canal, tem muita receita fantástica, tem uma lista para você receber conteúdo gratuito, tem um monte de coisa. Eu vou fazer o Bulevarde e já vou começar a beber enquanto eu preparo a outra, porque eu não vou, vocês querem receita? Eu não vou nem soltar a receita, porque na internet deve ter mais ou menos 432 mil receitas, eu vou botar aqui. Agora essa minha aqui, ó, você vai ter que ficar aqui para ver, bora, vem comigo? Ó, então eu vou contar para você qual que é a receita tradicional, não, vou contar qual é a minha receita, pode ser, vou levar dinheiro, eu vou colocar 50 de Jack porque eu sou apaixonado e não se discute, fechou? Maravilhoso. Maravilhoso. Eu não gosto de tanto Campari, porque o Campari dá uma magoa, então em vez de colocar 30, eu vou colocar 20, ok? Ok? Ó. E o grosso, eu já vou colocar meus 32,5. Maravilhoso. 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 Já que eu cortei só a casquinha de laranja, eu vou cortar aqui, ó, na minha tabuinha nova, e eu vou colocar... o gostito de laranja... que coisa maravilhosa! Maravilhoso. 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 Agora a minha receita de bulevadinha. Vamos lá? Pimentinha, dedo de moça. Vou ter que fazer uma cirurgia ao vivo aqui para você. Não vou colocar os carocitos. Vou colocar os carocitos e limpar a perna toda. O outro. Nenhum carocinho, hein, gente? Tirou. Está pronto. Uma rodeleta. Vocês não vão acreditar. Mas agora, semana passada, eu fui na casa da minha avó e tinha um pé de pitanga. Eu coloquei aqui, suquito ali, polpinho. Não foi 47 pitangas, não. Foi só 5. Vou dar uma leve macerada. Com delicadeza. E agora sim, vou preparar o bulevad. Se nesse tradicional eu coloquei 50, o que vocês acham que vai ter no meu? 53, claro. E na mesma proporção, porque eu também, o Campari eu gosto de menos. 20. E... 32. Fechou comigo. Fechou comigo. Eu poderia ter macerado, colado, tudo bonitinho, mas eu quero naquilo que fica para dar um sabor mais intenso no tempo. Minha laranjita, maravilhosa. Minha laranjita, maravilhosa. Sobrou só a ponta. Está aí. Está aí. Simples, fácil, delicioso e barato para se fazer desde casa. Dose dupla de boulevardier. Um brinde. Let's drink together. Galera, compartilha esse vídeo com quem você gosta. Apreciar os melhores momentos. Bater um papo. Trocar uma ideia. Leva isso para a sua vida. O mais importante aqui, não é só copiar uma receita, não. Contra C, contra V. O mais importante é você curtir o que vale a pena. Do que você vai ser lembrado dessa vida. Do que as histórias que você conta. Tenha um lindo dia, madrugada, não sei que hora você está vendo esse vídeo. Se inscreve no canal e vem comigo. Do que só tem mais de tudo. Beijo!